Um brinquedo infantil, o caminhão cegonha, é formado por uma carreta e dez carrinhos nela transportados conforme a figura. No setor de produção da empresa que fabrica esse brinquedo, é feita a pintura de todos os carrinhos para que o aspecto do brinquedo fique mais atraente. São utilizadas as cores amarelo, branco, laranja e verde. Sublinhei. E cada carrinho é pintado apenas com uma cor. O caminhão cegonha tem uma cor fixa. A empresa determinou que em todo caminhão cegonha deve haver pelo menos um carrinho de cada uma das quatro cores disponíveis. Sublinhei que isso é importante. Mudança de posição dos carrinhos do caminhão cegonha não gera um novo modelo de brinquedo, ou seja, a ordem não importa. Já sei que o problema é de combinação. A ordem não importa. Já sei que o problema é de combinação. Beleza? Com base nessas informações, quantos são os modelos distintos do brinquedo caminhão cegonha que essa empresa poderá produzir? Caraca, é combinação, Renato. Mas vamos lá. Você tem... Vou até pegar essa figura e vou deixar aqui. Tá? Deixar a figura aqui. Vamos lá. Que tal o caminhão cegonha? Para ilustrar. Você tem dez. Um total de dez. Sendo que aqui ele fala que pelo menos um carrinho de cada uma das quatro cores disponíveis. Então... Opa! Pintou mais do que deveria. Você vai ter pelo menos um carrinho de cada uma das quatro cores disponíveis. Então, galera, quais são as quatro cores disponíveis? Amarelo, branco, laranja e verde. Então, você vai ter pelo menos um de amarelo, laranja, amarelo, branco, laranja e verde. Então, olha para cá. Você vai ter... Vamos supor que esses quatro aqui representam um de cada cor. Logo, vão sobrar quantos? Seis. Para você ter certeza, você vai ter que fazer o quê? Separar quatro. Porque tem que ter pelo menos um. Quatro. E aí, sobram seis. Ou seja, o meu total, para eu escolher, são seis. Beleza? Agora, ele diz o quê? É amarelo, branco, laranja e verde. Cara, esses seis eu vou ter que pintar de amarelo, laranja, branco e verde. Amarelo, mais branco, mais laranja, mais verde. Isso vai ter que dar seis. Tá? Deixa eu até botar aqui nas cores. Amarelo. Pintei esse aqui de amarelo. Beleza? Pintei esse carrinho de amarelo. Esse aqui eu vou manter um branco, né? Pintar de branco. Esse carrinho eu vou pintar de branco. Já vai adiantar muito. Esse daqui eu vou pintar de laranja. E esse aqui eu vou pintar de verde. Beleza? Agora, os outros eu vou ter que pintar das mesmas cores. Então, a quantidade de carrinho de amarelo, mais a quantidade de carrinho branco, mais a quantidade de carrinho laranja, mais a quantidade de galinha. Carrinho verde. Isso vai ter que dar quanto? Seis. Porque é o que eu tenho para pintar. Eu já sei que tanto faz a ordem. Agora, basta só eu ver que pode repetir. Eu posso pintar todos os seis de amarelo. Não posso? Ou posso pintar três de amarelo, dois de branco. Tanto faz. Então, eu estou diante de um problema de combinação com repetição. Por quê? Tanto faz. Beleza? Combinação com repetição. Beleza? E combinação com repetição, como é que a gente resolve no método MPP? Vem comigo. Tu vai fazer uma linha a questão. Eu te dei um superpoder. Tu faz uma linha a questão. Combinação vai ser o número, mais os símbolos. Seis, sete, oito, nove. Combinação de nove. Aí, tanto faz ser o número ou o símbolo. Vai no que é menor. O que é menor? Quantidade de símbolos. Combinação de nove para três. Acabou. Pronto. Essa é a resposta. Letra B. Não acredito que é só isso, Renato. Pode acreditar.